Vamos agora de informações do setor policial, vamos agora com o Alfredo Neto, que já está aqui, né, Alfredo, trazendo pra gente as primeiras notícias da polícia. Bom dia, Alfredo, você já começa destacando aqui. Olá, bom dia, Ana. Vamos destacar aí sobre investigação. Tivemos, graças a Deus, uma quinta-feira tranquila, aonde o SIG, Setor de Investigações Gerais da Polícia Civil, conseguiu concluir um furto que vinha sendo investigado desde o mês de dezembro, aonde uma indústria que fabrica geladeiras e freezers aqui de Três Agosto acabou sendo furtada por algum colaborador que facilitou a ação criminosa. Desde então, o SIG, Setor de Investigações Gerais, estava monitorando um possível suspeito até que descobriu que esse suspeito de 23 anos, ex-funcionário dessa empresa, morador ali do bairro Parque São Carlos, na rua Iamagô de Canquite, estaria vendendo frigobares com preço de estoque, preço ali abaixo do mercado, a qual chamou atenção e foi denunciada e a polícia conseguiu fazer o esclarecimento desse furto. Aproximadamente 16 frigobares teriam sido furtados dessa fábrica. Um dos freezers teria sido vendido para uma mulher no bairro Guanabara. A polícia ficou sabendo, foi até esta possível receptadora, a mesma contou que teria comprado esse aparelho frigobar por R$ 2.000, pago uma entrada de R$ 600 via Pix e o restante parcelado aonde ela iria pagar para a esposa do rapaz que vendeu o freezer em serviços no salão de beleza dela. Já na casa do suspeito, os policiais encontraram alguns frigobares que estavam ali na garagem e ainda em ligação com o mesmo que não estava na casa, o rapaz se comprometeu a ir até o local e levar mais dois frigobares que estariam sendo comercializados. O homem de 23 anos foi levado para a delegacia do SIG, setor de investigações gerais, onde foi autuado por receptação e vai responder o processo em liberdade por ter passado o período de flagrante, Ana. Pois é, né, Alfredo? E as pessoas precisam ter muito cuidado, cautela com esses produtos que compram, né? Tem que sempre desconfiar, verificar, porque pode sobrar para essas pessoas que compram esses produtos, né? Sim, Ana, pode sobrar. E se colocarmos na ponta do papel, se fosse pagar esses R$ 2.000, o produto ainda sairia mais caro do que se a consumidora tivesse comprado diretamente na fábrica, já que lá ela teria nota fiscal garantia do produto, se caso desse algum problema, e não teria dor de cabeça. Agora, tanto ela quanto o receptador vão responder pelo crime, e é claro, geralmente as pessoas que acreditam estar levando vantagem em comprar um produto barato, sem nota fiscal, que é queima de estoque ali, ou a pessoa está querendo desapegar, acabam incentivando crimes como esse. Furtos que são praticados por pessoas que querem levar vantagem, ou simplesmente por usuários de entorpecentes que furtam residências ou comércios para vender os produtos, sabendo que alguém vai comprar pela metade do preço para que aquele cidadão consiga ter o dinheiro para comprar do entorpecente numa boca de fumo, Ana. Tivemos mais ocorrências, Alfredo? Tivemos, Ana. Tivemos uma ocorrência onde um estabelecimento comercial na Rua Generoso Siqueira foi invadido por criminosos e criminosos esses que furtaram a fiação elétrica. Voltamos a ter novamente os altos índices de furtos em residências e empresas onde fiação elétrica são furtadas. Desta vez foi um estabelecimento que está passando por reforma, no bairro Vila Nova, onde a fiação elétrica foi subtraída. Na noite anterior, na quinta-feira, tivemos uma residência que foi invadida e a fiação do padrão de energia ali no bairro Nossa Senhora Aparecida foi subtraída. Todos os dias estamos tendo de um a três até quatro registros de residências que estão sendo invadidas para ter a fiação furtada. Mas o que está chamando a atenção, Ana, é o alto índice de registro de hidrômetros que estão sendo furtados de residências. Esses novos hidrômetros que são chumbados junto ali à parede, cinco registros de ocorrência foram feitos somente aí nesses três dias nas delegacias de Três Agôs. Tanto na terceira, segunda, primeira e DEPAC aqui em Três Agôs, onde são feitos os registros diariamente. Cinco registros de furtos a residências ou locais que estão em obras, em construção, acabaram aí se tornando vítima desses criminosos que estão roubando esses hidrômetros. Hidrômetros esse, Ana, que não pode ser utilizado, reutilizados por conta do número de série, mas são derretidos, são desmanchados para vender as peças nos ferros velhos aí que fazem essa compra ilegal, Ana. Pois é, a gente até tinha conversado aqui com o doutor Ailton, o delegado regional, e ele falava justamente sobre isso. A polícia já realizou várias operações nesses locais, mas infelizmente não acaba. E é um prejuízo, gente, porque a gente sabe o valor que é um hidrômetro para você colocar não é de graça, gente. A Sanição não vai lá colocar nada de graça, nem é eletro. Essas fiações, gente, é caro para o morador. Agora, pode isso, gente? Gente, na residência, a pessoa entra lá furtar hidrômetro, furtando a fiação, essa questão de fio vai estar demais, demais. E a gente vê que não é um problema exclusivo de Três Lagos, mas do Brasil, infelizmente, né? É, Ana, um certo tempo atrás, aproximadamente uns 15 anos, eu até fui passear no interior paulista, aonde temos aí um fluxo de usuários de entorpecente um pouco maior que Três Lagos por conta também do aumento populacional, essa diferença. E lá, já o furto de cobre dessas fiações já estava sendo caído em desuso. Na época, por conta do alumínio, da latinha, o pessoal estava partindo para essa parte. Furtavam-se peças de veículos que eram na base de alumínio para ser revendidos. Hoje voltou novamente esses crimes contra residências, contra empresas, por conta dos usuários de entorpecentes acreditarem que vão levar vantagem. E, é claro, levam vantagem porque sempre vai ter aquele comerciante que não cumpre a regra, que não cumpre a lei, que cumpre esse cobre desses usuários, mesmo sabendo que foi a base de prejuízo de um trabalhador ainda. E tem lei que proíbe isso, né? Tem que ter mais fiscalização, inclusive, nesses estabelecimentos, né, Alfredo? Porque é lamentável, gente. É muito prejuízo para a dona de casa, para o morador. A pessoa sai cedo para trabalhar, dá um duro para poder ganhar seu salário, né? Não é fácil, é tão difícil. Aí vem esses vândalos, vão lá, quebram, depedram, roubam, furtam essa fiação. Só prejuízo para o morador. Muito lamentável mesmo que tenha acontecido em Três Lagoas. Mais alguma informação, Alfredo? Ana, por enquanto temos essas ocorrências, e a gente está no aguardo aí do trabalho da polícia, por conta... Vai chegando o final de semana, a gente vai vendo o que vai acontecendo, mas tivemos aí uma quinta-feira tranquila, tinha nessas ocorrências apenas aquelas brigas familiares, que a polícia é chamada, mas o negócio se resolve ali antes de parar na delegacia, né? E claro que compensa, né, Alfredo? A gente sempre fazer uma recomendação e alerta para os motoristas, motociclistas, pedestres, enfim, usuários do trânsito de um modo geral, né? Três Lagoas já começou o ano aí com duas mortes no trânsito, e infelizmente, aos finais de semana, esses acidentes aumentam, como aconteceu neste último final de semana, as duas mortes aconteceram no final de semana, a gente então tem que redobrar a tensão no trânsito, né, Alfredo? Ana, tem que redobrar a tensão no trânsito, tem que ter cuidado porque a Três Lagoas, ela cresceu, as ruas não são tão largas como era na época, que as ruas eram apenas de terra, agora com o asfalto elas se tornam um pouco mais estreitas, e os motociclistas e motores de carro têm que ter um pouco mais de atenção, até por conta de animais e também de ciclistas, animais que acabam atravessando a via inesperadamente, animal não tem esse raciocínio, e ciclista, que muitos ciclistas ainda têm aquela cabeça lá no passado de que o trânsito está tranquilo, todo mundo vai parar para ele, que ele pode atravessar sem olhar para trás, sem parar. Infelizmente não, ainda temos muitas pessoas que atravessam as vias sem olhar para trás, sem respeitar a sinalização de pare, entre ciclistas, motociclistas também, que acreditam que vai chegar em questão de um minuto, num trecho aí de dez quilômetros, não vai. Infelizmente tem que respeitar as regras de trânsito para poder chegar com tempo e com vida e segurança, mas infelizmente a gente vê que em Traslagosas as pessoas acreditam que não por termos aquele fluxo de trânsito como nas capitais, nas grandes metrópoles, acreditam que atravessar um pare no sinal vermelho vai fazê-lo ali chegar mais rápido e não vai acontecer em nada. E geralmente é nessa confiança excessiva que acontecem os acidentes, Ana. Exatamente. Muita imprudência, gente. Muita imprudência. Cautela, gente. Pelo amor de Deus. Vamos andar com mais cuidado no trânsito de Três Lagos. Está muito perigoso. Obrigada, viu, Alfredo?